Como se faz o verdadeiro café brasileiro? Basicamente, brasileiros gostam de café puro, simples e sem frescura. O Brasil é o principal produtor de café no mundo. Brasileiros tomam café a qualquer hora do dia, manhã, tarde ou noite. Por volta de 3 a 4 xícaras por dia. Em qualquer lugar, em casa, no escritório e até na praia. E até em qualquer temperatura. O café gelado se tornou muito popular recentemente. O Brasil tem uma variedade incontável de cafés de qualidade. Tem aqueles que gostam do café preto tradicional. E aqueles que preferem o expresso. Como eu gosto do meu café, em algumas coisas sempre fui fiel à tradição. Chamamos o café brasileiro tradicional de cafezinho. No Brasil, amamos receber visitas, amamos abundância, que haja o suficiente para todos. Primeiramente, nós fervemos 4 xícaras de água com 4 colheres de chá de açúcar. Um com rapadura, que é açúcar não processado, muito comum no Brasil. Retiramos do fogo e acrescentamos pó de café. É muito comum no Brasil servir café filtrado. Já disse que amamos café puro. Especialmente para servir as visitas. Então, usamos filtro de pano ou papel. As pessoas geralmente bebem café preto somente com açúcar. Mas eu gosto de adicionar um pouco de leite. O verdadeiro café brasileiro é assim que eu gosto. A data진 do fogo. A data진 do fogo.